Bom, nós fomos acionados aqui pela viatura de Caldas que recebeu informações anônimas agora por volta de 17 horas, tendo conta que no bairro Itacoari, na zona rural aqui entre Caldas e Poços de Caldas, estaria ocorrendo aqui um desmanche e diante dos fatos a viatura de Caldas deslocou aqui até o local e constatou e pediu apoio da Patrulha Rural e viatura de Tático Móvel. Onde foi feito aqui esse encontro de veículos que estavam abandonados, alguns depenados aí, retirado peças de motor, banco. Todos esses veículos aí são produtos de furtos ocorridos aqui na região de Poços em cidades com vizinhas, totalizando aí oito veículos cortados, localizados aí pela Polícia Militar. Mais uma denúncia anônima. O importante do papel da denúncia é que nós conseguimos localizar bem nesse matagal, difícil acesso, local muito difícil de chegar até aqui, somente através de denúncias aí para poder, nós conseguimos chegar aqui até o local. O local para vocês poderem ver aí bem, com bastante vegetação e difícil acesso. E aí está aí os veículos. O maneiro que eles eram chegando e sendo retirado peças, parte do motor, banco. Uma parte que está sendo retirada peças do motor. Vamos levar os bancos. O maneiro que está sendo retirada peças, parte do motor, banco. O maneiro que está sendo retirada peças, parte do motor, banco. O maneiro que está sendo retirada peças, parte do motor, banco. O maneiro que está sendo retirada peças, parte do motor, banco. O maneiro que está sendo retirada peças, parte do motor, banco. O maneiro que está sendo retirada peças, parte do motor, banco. O maneiro que está sendo retirada peças, parte do motor, banco. Amém.